A Associação Colmeia assinalou o Dia Internacional da Síndrome de Down com diversas atividades. Criada pela Down Syndrome International e comemorada desde 2006, a data escolhida, 21 de março, representa a singularidade da triplicação do cromossomo 21 que causa esta ocorrência genética. O objetivo do dia é celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down e disseminar informações para promover a inclusão de todos na sociedade. De acordo com a Presidenta da Associação Colmeia, Isabel Muniz, para não deixar essas datas em branco, os técnicos resolveram fazer estas atividades que trabalham no dia a dia com a reabilitação e habilitação em relação às crianças. Para mostrar à sociedade que é uma questão de oportunidade. Quer dizer-se que se essas crianças tiverem a reabilitação e habilitação, poderão mostrar, quando forem jovens e não só, quais são as aptidões. Mas também nós temos aqui já os jovens que são maiores, que nós estamos a trabalhar numa formação com relação ao despisto vocacional, que o nosso propósito é dar-lhes uma formação profissional, independentemente da condição da deficiência que estiverem. Segundo a mesma, o objetivo é trabalhar e sensibilizar as famílias e poderes públicos, nomeadamente na implementação das políticas públicas. Entendemos que devemos trabalhar em ter um serviço de intervenção precoce em Cabo Verde, em trabalhar a questão da reabilitação e habilitação com uma proteção social, para que quem esteja na condição de deficiência, benefício da proteção social, um trabalho da formação profissional e o emprego protegido, porque esses jovens, quando recebem formação profissional e tiverem condições, precisam estar no mercado de trabalho. Visão essa compartilhada também pela madrinha da instituição. A síndrome de Down tem vários níveis, há pessoas que são mais dependentes, outras que são menos. A verdade é que nós temos aqui muitos jovens que já podiam, porque já são adultos, já podiam ter alguma profissão, algum emprego. E aqui no nosso país há capacidade, nós temos possibilidades, temos empresas, temos locais de trabalho, onde é que estes jovens podem realmente ser ocupados e desempenhar uma função útil para a sociedade, mas acima de tudo útil para eles próprios, para a sua dignidade, para a sua autoestima e para a sua independência. Em relação à educação de crianças com necessidades especiais, em específico os que contém síndrome de Down, Moniz diz ter grandes lacunas e dificuldades. Apesar de haver uma lei que diz que quando uma turma tem criança com deficiência ela deve ter 25 alunos na sala de aulas, mas nós temos ainda salas que têm números maiores do que isso. E nós precisamos também de ter professor de apoio dentro da sala de aula para que ajude o professor a trabalhar com outras crianças ditas normais e trabalhar com as crianças com deficiência. Nós ainda temos um outro problema que é grave, que as mães por vezes frequentam a sala de aula juntamente com as crianças. Então isto são problemas ou são barreiras que nós devemos trabalhar para eliminar. Isto são problemas do sistema. Ou seja, a área da educação, a área da saúde, a área da proteção social tem que trabalhar de uma forma interligada para que haja respostas a nível da transversalidade e que chegue a todos os níveis. A síndrome de Down não é uma doença e sim uma falha genética que acontece na divisão celular do óvulo que resulta em um par a mais no cromossomo 21 chamada trissomia. No mundo, a incidência estimada é de 1 em 1 mil lícidos vivos. A cada ano, cerca de 3 a 5 mil crianças nascem com síndrome de Down.